Estou amado. Você é Iá. O que eu sou? O que eu sou? Ah Se a portar Não tenho nemis Para falar Oh, não Não tenho nemis Para te amar Oh, não Oh, não Oh, quero gritar 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 Eu adoro Estou Amar Oh, não Eu adoro Estou Amar Oh, não Oh, não Oh, não Eu adoro Estou Amar Amar Oh, yeah Oh, oh Oh Oh, yeah Oh, yeah Oh, yeah Oh, yeah Oh, yeah Oh, yeah Oh Oh Oh, oh Oh, oh Oh, oh Oh, oh Oh Oh, 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 oh Let's rock Oh, oh Oh, oh Oh, oh Oh, oh Oh, oh Amém. Amém. Estou amado. Estou amado. Você. Estou amado.